As apresentações aconteceram no Centro Municipal de Ginástica Rítmica, no antigo polo do bairro Anchieta. As atletas se apresentaram de forma individual e em grupo. Serão outras três etapas, num total de quatro, onde participam todas as nossas meninas do treinamento, desde o mirim até o adulto. Nós temos hoje uma convidada, a Bianca, que é de Laranjeiras do Sul, e ela vai participar, mas só como participante, sem entrar na competição. Os pais e alguns convidados acompanharam as apresentações das atletas. Bettina Vanim se dedica aos treinos. Ela tem projetos futuros. Eu treino porque eu quero ir para as Olimpíadas, mas a ginástica vai muito além disso. A ginástica é vida, nela eu aprendo com amigos, aprendo como limpar a casa, aprendo disciplina e muitas outras coisas. O evento serviu de preparação para o Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica Individual Adulto e Infantil, que acontecerá em Toledo, de 23 a 26 de junho. Por isso, as atletas foram avaliadas na primeira etapa Copa Pato Branco de Ginástica Rítmica. Será avaliado, terá nota, elas terão premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar. Na quarta e última etapa, elas receberão um troféu, a melhor ginástica em cada etapa. O projeto de ginástica de Pato Branco é realizado pelo Instituto Teófilo Petrikoski, em parceria com a Prefeitura, com o apoio ainda da Atlas Eletrodomésticos, Instituto de Saúde São Lucas e Unimed Pato Branco. Projeto que vem incentivando as atletas em um novo formato há mais de dez meses. Vai fazer um ano exatamente dia 17 de maio. Nós temos hoje no projeto, no treinamento de alto rendimento, manhã, nós temos 26 meninas e à tarde nós temos 29 crianças. Hoje nós temos um total de 45 participando, porque algumas estão viajando, outras não estão muito bem, né? Então a participação hoje são 45. Na iniciação, nós estamos chegando próximo do número de 300 crianças na iniciação e o nosso objetivo é alcançar 400 crianças na iniciação. Aplausos